Se o medo e a cobrança Tiram minha esperança Tento me lembrar De tudo que vivi E o que tem por dentro Ninguém pode roubar Descanso agora Pois os dias ruins Todo mundo tem Já jurei pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Eu sei que o mundo vai girar O mundo vai girar E eu espero a minha vez O suor e o cansaço Fazem parte dos meus passos O que nunca esqueci É de onde vim E o que tem por dentro Ninguém pode roubar Descanso agora Descanso agora Pois os dias ruins Todo mundo tem E eu não tô aqui Pra dizer o que é certo e errado Ninguém tá aqui Pra viver em vão Então é por valer a pena Então é pra valer a pena O melhor não O melhor não O melhor não O melhor não Os dias ruins Todo mundo tem Já jurei Pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Pois sei que o mundo vai girar O mundo vai girar E eu espero a minha vez Nun seなく Eu hilto Ordem Ou Me Ou Eu sinto e estou nela demais Quinto shopping, domingos, paz Tento entender porque ainda ligo pra você Ela só me diz não, pra mim já tornou padrão e faz por querer Te vejo na minha, vai ser só minha Fale tão sério, sério, você vai Vai ser só minha, vai ser só minha Vai ser só minha, porque você me quer Eu te completo, baby Fica certo, baby Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi Sempre de vestido pra, pra, só E quando ela sai, não importa pra onde vai Sempre com o cartão do pai, compra tudo e se destrae Te vejo na minha, vai ser só minha Vai ser só minha Fale tão sério, sério, você vai Vai ser só minha Vai ser só minha Vai ser só minha Vai ser só minha Aposto mesmo que você me quer Eu te completo, baby Eu te completo, baby Brinco é certo, baby Vendo o sábado e escutar Tudo que eu já sei, pode decorar Não é fácil Eu não me faço Egoísta assim, eu não nego Por isso se estendi, me prego mais 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 Mais